União, união da bola Até mesmo em qualquer hora marca golos sem parar União, união da bola Tem a força e tem a glória de quem luta até ganhar União, união da bola Até mesmo em qualquer hora marca golos sem parar União, união da bola Tem a força e tem a glória de quem luta até ganhar Nós somos azul e amarelo As cores da nossa bandeira Rapazes de tradições Nós seremos os campeões Lutamos como irmãos Com força e pela razão Lutamos e lutaremos Pela primeira divisão União, união da bola Até mesmo em qualquer hora marca golos sem parar União, união da bola Tem a força e tem a glória de quem luta até ganhar União, união da bola União, união da bola Até mesmo em qualquer hora marca golos sem parar União, união da bola Tem a força e tem a glória de quem luta até ganhar Nós somos azul e amarelo As cores da nossa bandeira As cores da nossa bandeira As cores da nossa bandeira Rapazes de tradições Nós seremos os campeões Lutamos como irmãos Com força e pela razão Lutamos e lutaremos Pela primeira divisão União, união da bola Até mesmo em qualquer hora marca golos sem parar União, união da bola Tem a força e tem a glória de quem luta até ganhar União, união da bola Até mesmo em qualquer hora marca golos sem parar União, união da bola Tem a força e tem a glória de quem luta até ganhar